Não serei interrompida, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. As rosas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosa, mas a gente vai estar com o punho cerrado também, falando do nosso lugar de vida e resistência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas. Os favelados e faveladas sabem exatamente o que é o pacto do tanque na sua porta. E onde é que vai ser realmente a intervenção? Quem sabe aonde a ponta do fuzil vai ser apontada? E é preciso agir como se a revolução fosse possível. E acredito que só será possível com todas e todos. Legenda por Sônia Ruberti